Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, doutor Rodolfo, sobre os aprendizados desse momento de pandemia e os desafios que se renovam agora, além dessa questão tributária que precisa ser tratada e discutida junto ao parlamento e aos líderes políticos, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os aprendizados Houve uma expansão desse atendimento online e o aprendizado também em termos de mercado, expansão O que a gente consegue angariar de experiências que podem servir para essa retomada no pós-pandemia? Todos os trabalhos que nós encomendamos a essas instituições, invariavelmente, é feito uma comparação com outros estados da União com outros estados brasileiros E aí reside um ponto que é preciso ser analisado com cautela Pelo seguinte, o estado do Rio de Janeiro é 0,5% do território nacional Logicamente que a produção do estado do Rio de Janeiro, comparada à produção nacional Sempre terá uma expressão reduzida, uma expressão compatível com o tamanho do nosso estado O estado mais parecido com o nosso, em termos de área, de território, é o estado do Espírito Santo Que tem um pouco mais, são mais ou menos 300 mil hectares a mais do que o estado do Rio de Janeiro A grande diferença, amigos, é que o estado do Rio de Janeiro, talvez por produzir 80% do petróleo Que tem uma atenção muito focada para a capital, a região metropolitana e atividade de óleo e gás Essa luta por ter melhor participação nos orçamentos públicos, no fomento ao nosso setor Tem índice realmente que nos preocupam muito Eu vou dar o exemplo de um O estado do Espírito Santo, senhores, aplica 12 vezes mais crédito rural do que o Rio de Janeiro Há também uma diferença geopolítica extremamente importante O estado do Espírito Santo tem 19% da sua população na atividade agropecuária, na área rural O nosso estado talvez já não chegue hoje a 3% da sua população Há uma grande concentração da população fluminense, carioca, na capital e na região metropolitana Os senhores sabem muito bem que a representação política é o voto unitário de cada cidadão Logicamente, com essa concentração populacional, o voto majoritário certamente é dirigido para deputados Que representam em maior escala essa região Então, é muito importante para nós lembrar a todos que nos ouvem Primeiro que nós não temos nenhuma reparação ou nenhuma má impressão desses números Muito pelo contrário, são números que nos animam e que nos desafiam a buscar superar esses gargalos Mas, não tenha dúvida que a luta por essa participação política Que é retratada em orçamentos públicos, em disponibilidade de crédito rural Isso atinge desde a manutenção das estradas vicinais Até a possibilidade de um melhor serviço e mais amplo prestado pela nossa EMATER Rio E pelo próprio conjunto da Secretaria de Agricultura Com a área de defesa sanitária Principalmente, no caso da pesquisa, a nossa PESAGRO-Rio Nós temos trabalhado já há muitos anos com vários governos Com orçamentos extremamente exíguos para essa área Mas, recentemente, a FAPERG vem conversando também com o setor para lançar editais Fomentando a pesquisa na agropecuária Falando também da questão das denominações de origem Que são algo que o Rio de Janeiro tem de especial Por ter sido o berço de várias produções que depois se espalharam pelo Brasil Como no caso da cachaça, que a gente já tem uma denominação Mas no próprio café, enfim A possibilidade de tornar especial também o que é produzido no território fluminense Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso Quer dizer, dessa proximidade Ao mesmo tempo que a gente tem o desafio do petróleo e gás A disputar com o setor do agronegócio Principalmente em relação à questão territorial também Na medida que as cidades avançam A gente vai tendo uma redução do espaço para plantação Para ter a produção pecuária, enfim Mas ao mesmo tempo a gente tem a academia muito forte no Estado A inovação podendo prestar um serviço e um papel muito importante Nessa retomada do desenvolvimento É, você tem razão Nessa questão de área Uma nova comparação com o Espírito Santo No Espírito Santo, 70% do território capixaba É ocupado pela agropecuária O Rio de Janeiro é apenas 50% Então existem sim diferenças A nossa pretensão, Geisa, realmente Esse aspecto dos produtos com rastreamento de origem De fato é uma tendência de um nicho de mercado importante E o Rio de Janeiro tem de fato esse mercado Mas nós vamos nos preocupar inicialmente Vou dar um exemplo para você É o exemplo da Baixada Campista Nós temos na Baixada Campista um grave problema De manutenção e de obras mesmo No sistema de drenagem e irrigação da Baixada Campista Que vem prejudicando muito a atividade agropecuária É uma área importante Onde já se produziu mais de 10 milhões de toneladas de cana-de-açúcar Que era um setor, um ramo da agricultura Muito importante para a formação desse PIB do Estado do Rio de Janeiro E que por falta de fomento, de estímulo E do próprio cuidado com essa área tão importante Para um Estado que tem uma topografia complicada Muito movimentada A grande Baixada que nós temos É realmente a Baixada Campista Com perto de 300 mil hectares E, lamentavelmente, nós não temos tido uma atenção desejada Para corrigir esses problemas De permanente alagamento Ou da qualidade da água Que é extremamente ferrudinosa E a própria drenagem dessa área Com a expansão da Lagoa Feia Que volta e meia na época das águas Causa muito prejuízo para os produtores rurais Então, de fato, esse enfoque mais empresarial Mais empreendedor para o produtor rural É um desejo importante Principalmente para a pequena propriedade Da agricultura familiar Mas nós pretendemos mais ainda Que esse produtor possa aproveitar melhor A sua propriedade E isso vem sendo feito É bom que se diga O Senar hoje atende A mais de 500 propriedades rurais Fazendo assistência técnica e gerencial Esse número pode ser expandido E será expandido cada vez mais E serve de exemplo Para os vizinhos Para os produtores rurais Que visitam essas propriedades Para aprender tecnologia E para aprender como o seu companheiro Vem desenvolvendo atividade Então, Geisa Tudo isso é um conjunto De ações De atitudes Que tem despertado para nós Confesso que para mim, pessoalmente Uma grande esperança Uma grande vontade De interagir com a nossa representação política Tanto com a LERJ Quanto com o Poder Executivo E verificar Que nesses últimos tempos Principalmente No ano de 2021 E esse primeiro trimestre de 2022 Nós estamos percebendo Que o orçamento da Secretaria de Agricultura Vem se modificando Várias atividades Várias ações Estão sendo realizadas E isso nos permite sonhar Em melhorar Tantos itens E aí passa por energia elétrica Eletrificação rural Como já disse A manutenção de estradas vicinais A assistência técnica Da nossa matéria E tantos outros itens A gente vai fazer um rápido intervalo E voltamos já Rio e Fogo aqui Política e Economia Caminham Juntas E aí Legenda Adriana Zanotto